Deixa eu falar pro senhor uma pergunta aqui, às vezes eu fico pensando, tá ligado, né, Cousão? Devido mesmo que o mano não tá mais entre nós, como você conheceu o Da Leste, Cousão? Como você troubou ele pra fazer aquela música lá? Na verdade, o Da Leste, mano, eu trombava ele lá no Shopping Penha, às vezes, mas ele nem ia muito. Ele ia, às vezes, lá, porque ele era do Pobre Louco, né? Ele tinha um bonde lá, aí eu trombava ele lá, mas não trocava muita ideia na época. Aí eu lancei uma música minha, Quebrada 2, acho que foi em 2010. Aí ele veio na minha direção, ele fez uma música em cima dessa, que foi a minha Quebrada, a primeira música que eu gravei com ele. A letra dele, eu só fiz, acho que uma estrofe, duas estrofes no máximo, mas já tacamos um macho. Aí a partir daí, tá ligado? Não parou mais. Agora, mas desde essa época aí, acho que era 2008, mais ou menos, a época que ele encostava lá no Shopping lá. Na época de bonde, vários bondes, várias famílias. Época do Cabral, né, hein? Porra, Cabral, tatuapézão, corocomia, hein, mano? De sábado, no tatuapéu, o bagulho era como? Nunca esqueci a minha origem. Pessoal, Deus, isso é de iluminada. Hoje cresci e fiz amizade. Eu amo minha quebrada. Eu fechei concerto, fortalecido. Desde menor. Porque aqui não colar. E se colar, vai virar. Tá bom, essa daí é viriliano. É, isso daí, essa música aí, ele fez em cima de uma música minha que eu tinha lançado um antes. Aí ele veio na minha direção, gravamos e depois nunca mais. Relíquias, colamos, tá ligado. Das Analeste, o bagulho é. Se ele estivesse aí até hoje, você tinha lançado várias já, cuida. Ah, muitas. Ele já tinha me feito um convite de várias. Todas as quebradas, quatro, era pra ser eu e ele. Eu que corri. Eu falei, aí, muita quebrada, eu não vou decorar, não. É, muita quebrada, mano. Não tem como, eu não vou decorar, não. Mas ele já fez uns convites, certeza, se ele estivesse vivo, era o cara que eu mais gostei de gravar na vida. Eu fui com ele, que eu achava que combinava pra caralho a parada. Combinou mesmo, cê é louco. Mas de um dos moleques mais puros que eu já conheci também. Isso mesmo. Um dos moleques mais puros que eu já conheci também. Moleque bom, mano. Isso mesmo, Deus guarde, não aditeja, né, parceiro? Sempre. Ó.